E olha, moradores de Birigui já não sabem mais o que fazer com o estado de uma área da cidade que fica ali próximo ao Ribeirão Baixotes. No local há um vazamento de esgoto que, segundo a população, está matando os peixes. E além de prejudicar a natureza, a situação também incomoda a população. O vazamento de esgoto nesta parte do Ribeirão Baixotes, em Birigui, tem gerado um verdadeiro transtorno aos moradores da redondeza. Segundo eles, o problema apareceu há meses e até agora nada foi feito. Fazia piquenique, depois que eles canalizou aí tudo, o povo descia aí, fazia piquenique, tudo. A água já estava branquinha já, já estava normal, já aparecia peixe, já aparecia tudo já. Mas só que de uns tempos para cá, de uns dois, três anos para cá, está desse jeito. Está piorando cada dia mais, né? Os moradores alegam que peixes estão morrendo por aqui devido ao problema. Isso sem contar o mau cheiro que toma conta do local. De noite a gente está dormindo com janela aberta, o mau cheiro entra dentro da casa, traz moscas, traz essas coisas, mosquito da dengue, porque está aí o esgoto no ar livre. A dona Maria Helena, que mora no bairro há mais de 40 anos, diz que nunca viu nada igual. Até dentro de casa para fazer comida é muito cheiro forte e quando forma tempo de chuva assim, aí que o cheiro vem mais forte ainda. A área verde, que já foi usada como lazer para a população, está totalmente abandonada. Agora a Valéria não consegue nem trazer mais os filhos para brincarem aqui. É muito difícil vir alguém aqui para estar limpando, arrumando aqui para a gente. A gente solicita bastante, mas infelizmente não temos resposta. A gente foi atrás de respostas sobre essa situação. A CETESB informou que recebeu registro de reclamação da população sobre esse vazamento de esgoto, mas não comentou sobre a mortandade dos peixes. Diz também que o registro foi feito e será atendido de acordo com a programação do roteiro da área da agência. Ou seja, vai ficar lá na lista até depois eles conseguirem verificar o que aconteceu. A Prefeitura de Beriguinho informou que está tomando as medidas necessárias para resolver o problema. A tubulação está sendo trocada e o problema deve ser resolvido o mais rápido possível, mas não foi dada aí uma previsão exata de quando isso vai acontecer.